uns 18 volts. É um painel bem simples, pequeno, realmente muito pequeno. Eu vou fazer funcionar coisas pesadas com esse painel. Por quê? Porque eu tenho isso aqui. Isso aqui são ultra capacitores. Olha só. Com este sistema aqui, ligando em um painel apenas, você pode dobrar, quadruplicar, quintuplicar a potência de um painel desse. A capacidade de descarga é muito forte. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês. Olha só isso aqui. Isso aqui é um curto dos capacitores já carregados. Vocês observam aí a potência. Deixa ele, deixa carregar um pouco mais aí. A amperagem aqui está baixando, porque está chegando ao nível de voltagem do painel. Ou seja, está se igualando à voltagem original do painel com os capacitores. Inversor simples também. Você pode ser um inversorzinho barato também. Vou ligar aqui o inversor. E aí você vê aí o barulho, esse é o barulho aí da... O barulho da ventoinha, né? Do inversor. Eu preferi deixar ele assim direto, para que... O sistema dele é automático, que às vezes não funciona, podia não funcionar, né? Aí eu peguei e deixei assim. Ele faz um pouco mais de barulho, mas... Pelo menos protege o inversor, né? Vou colocar aqui... O multímetro aqui é realmente... Esse display dele... Ele fica... Ele fica... Fica um pouco escuro. E aí... Não é bom deixar muito tempo no sol ele não. Ó, temos 13 volts. Aqui já... Já dá para fazer um teste já com essa voltagem aqui. Vou conectar aqui direitinho. Então essa dica aí é muito interessante... Muito boa, né? Gostou? Se inscreve no canal. Deixa aquele like aí também. Se puder, compartilha. Vamos lá. 13.3 volts. O inversor está desligado ainda. Vou ligar. O inversor agora está ligado. Vou buscar aqui... Algo para fazer funcionar, ok? Olha só, pessoal. Então o vídeo de hoje é demonstrando aqui o liquidificador funcionando com apenas um painel de 50 watts e ultracapacitores. Não precisa de bateria, ok? Onde você estiver com um inversor desse, um sistema com ultracapacitor. Seis ultracapacitores ligados num painel de 50 watts que sai 12 volts. Ele sai 18, né? Mas com o sistema ligado ele vai ficar ali trabalhando na sua voltagem de 12, 13 volts, como vocês viram aí. E aí eu tenho aqui um liquidificador. Está aqui... Coloquei... Uma polpa aqui. Polpa de fruta, essas coisas que é congelada. Lógico que onde você estiver, no meio do mato, num local, talvez não tenha algo assim duro, né? Para fazer. Mas se você quiser passar qualquer coisa no liquidificador onde você estiver, com um sistema desse aqui, com painel só, você pode. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, que aí eu ajudo você também montar o seu. Ok? Então esse liquidificador é de 400 watts. Vou ligar aqui. Vê que está só o inversor. Vê que está só o inversor. Não tem segredo nenhum. Ligou o inversor, ligou o painel, botou para carregar. Você tem como funcionar o liquidificador. Eu vou fazer o seguinte. Vou ligar aqui. Tirei o outro multímetro que ele... O display fica no sol e ele fica escuro a tela. Não é? E ele vai... Lógico que vai escurecendo a tela não vai dar para ver. Mas eu vou apontar para ele aqui. Olha só. Quando pega muito sol nele, ele vai esquentando. Aliás, quando pega muito sol nele, ele vai ficando escuro. Mas dá para testar aqui ainda. Então está aí. Treze ponto cinco volts. Vou colocar aqui o amperinho, em vinte amperes. Vou colocar em DC. Vamos colocar... Pode colocar nos dois. Acho que não vai dar para ler daí. E se dobrar o fio aqui, vai desligar, né? Vamos colocar assim. O que que vem do capacitor. Agora a gente vai ver. Olha só o painel do display aqui. Começa a escutar. Esquentou. Aí já fica... Ruim de ver. Deixa eu colocar aqui na sombra aqui do protetor da câmera. Ele vai voltar de novo. Eu acho que está dando para ler aí. Vamos lá. Olha só. É claro que, se você parar aqui, já deu a perceber como o sistema é eficiente. Um painel só. Quem diria? Que incrível. Quando você estiver com um sistema desse, você poder ligar o liquidificador. Você vê. E o liquidificador, a vantagem é que ele já tritura muito rápido. Já deu para fazer alguma coisa aqui. E você percebeu que a voltagem ainda não baixou. Olha só que interessante. Vou pegar aqui o microfone aqui, que está um pouco longe. Deu para perceber aí o sucesso desse sistema? Olha só. Mais uma vez. Olha só quantos minutos. Um minuto? Pode ser que faça menos que um minuto, né? Mas... É o suficiente para poder o liquidificador ter passado o que você realmente está interessado em fazer. Percebe que não desligou. Não chegou a desligar o sistema, porque ainda está a 11 volts. Aqui deu para ver o consumo mais ou menos. O que você tem que fazer? Esperar um pouco de novo. Para que o sistema carregue um pouco, né? Novamente. Temos aqui... Olha só. Eu vou desligar aqui ele. Desliguei o inversor. Para poder subir um pouco mais rápido. Os sistemas de proteção dele deixou, talvez, habilitados os mosfets. Isso não vai acontecer com outros tipos de inversores. Você pode usar qualquer inversor. E ainda tem inversor senoidal puro. De 600 watts. Mas... Mais fraco um pouco que esse. Pode usar o mais potente. Pode usar o de 1000. De onda senoidal pura. Que ele tem a conversão muito maior. Com maior qualidade. E assim... Com maior qualidade. Então mais eficiência, né? E assim você consegue um rendimento maior. Num outro tipo de inversor. Aqui tá variando um pouco. Tá passando as nuvenzinhas de leve ali. Já deu pra perceber que a voltagem demora um pouco a subir. Mas se tiver um sol mesmo forte. Realmente você terá uma capacidade de geração muito eficiente. E aí... E aí...